O baile da melhor idade estava sendo na sexta-feira, que agora, nessa semana passada, teve mudança, que será realizado na quarta, na quarta-feira, das 16h até as 19h. É importante a gente sempre lembrar que aquela pessoa que está nos assistindo, que tem idade para participar, pode estar procurando assistência social. Isso, exatamente. Aquela pessoa que tem a idade de 60 anos acima, pode estar procurando aqui, nós fazemos a inscrição, tudo certinho, e pode estar participando do forró da melhor idade, pode estar participando também do ioga e também terá hidroginástica. Mas a hidroginástica já estão lotadas as vagas, mas pode procurar que a gente coloque no cadastro de reserva caso alguém desista, colocamos as novas pessoas. Então, para a gente encerrar, é importante lembrar que houve essa mudança de dia no forró da melhor idade. Isso. Agora o forró será na quarta-feira, às 16h até as 19h.